Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Vim fazer o react aqui, tá ligado? Do meu mano, T-Rex, tá ligado? O nome do som é Máquina de Mistério Produção, Rickbeat Esse maluco eu acho ele foda, tá ligado? Porque ele tem a deficiência, tá ligado? E ele, foda-se com a deficiência Pegou a visão, faz rap, tá ligado? Maluco, porra, ele troquei as ideias com o maluco Maluco é responsa pra caralho, tá ligado? Massa no respeito E como? Ele amassa no somzinho E eu quero ver como é que tá esse som aqui Então vamos que vamos, família Vai em Deus Máquina do Mistério Scooby-Doo Autotonizado Essa mina me tira do sério Me faz pensar em endotério Já senti tanto em Scooby-Doo Que hoje virou minha máquina do mistério Esse avião sou um piloto aéreo Me fez até perder o critério Eu sei que o amor é lindo Só não deixa ele virar apenas estético E eu não tenho culpa Se somos amantes, também melhor dupla E a gente se aventura Relação radical de com montanha-russa Minha paciência é curta Minha paciência é curta E ela não te desculpa Me bate, me beija, me arranha e me... Hoje eu prometo tentar te deixar E eu sonho com você Melhor falar que esqueci Sua boca é a única que eu vou me drogar E ela trafica prazer E eu consumo até falir Eu não tenho culpa Só burra pra ficar prazer E eu consumo até falir Só que os seus pais não gostam de mim Falou que para você sou ruim Já que eles não querem que eu vou aqui Que tal cola na minha casa mais tarde Então já estou te esperando aqui Já comprei mola que é teste de lixo Já escolheu o azul, a lã de rir Vamos trancar o parque e jogar fora a chave Vamos trocar de cidade Atrás da felicidade Me enlouquecer quase todo segundo É a sua especialidade Nós eu junto é maior liberdade Nossa boa eu sei que é de verdade Vamos distrair a mente Sua boca na minha Saí dessa realidade E quanto mais me odeia Mais sua filha gosta É melhor tentar fazer uma proposta Ela não adora Aventureira Mas sempre dá um jeito de me encontrar Já estamos até sonhando Nossas histórias Teremos um filho Uma casa na costa Vamos viajar Pelo mundo inteiro Quando chega a Grécia Vamos nos casar Na beira do mar Os patros vão se lembrar Só que o padre não foi convidado E Rikibit vai abençoar Vamos para o spa E o portão do Jaguar Vou chamar nave Que espacial para longe Vamos viajar Gastou meu mano Máximo respeito Sendo neurose Marolô Observação É muito difícil você encontrar Um pai Tá ligado E mãe De alguma mina Que você goste Que goste de você Muito difícil Vai ter que conquistar Pra cacete Irmão E mesmo assim Talvez não goste tanto de você Acontece Máximo respeito Mano Gostei do som Papo reto Rapaziada Vejam o som Tá ligado Tá no canal Do meu mano de rex Tá ligado Primeiro link da inscrição Máquina do mistério Vejam Vejam o que vocês acharam Johnny MC Máximo respeito Tei